Esse é o João Grave estrondando os paredões Esse é o João Grave PITBU RAIVADO Esse é o pique, hein Que que é isso, hein Que que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu gosto muito, hein Pique, fique, fique Eu vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato E cruadão de uísque No modo pitipo brabo E cruadão de uísque No modo pitipo brabo Busca pelo dela Pitipo raivado 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 A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão Vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Busca pelo dela Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Demonstrantida Pitipo raivado E braço pro Pitipo Te louvar, te louvar Em Brasília Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo, 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 Pitipo Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Incruadão de uísque no modo Pitbull bravo Pitbull raivado Pitbull bravo e mata Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Puxa vida